Um projeto de lei aprovado no Senado Federal prevê aumentar a pena para crimes raciais no país. Na prática, o texto cria no Código Penal uma nova tipificação para injúria racial, que é ofender outra pessoa com base na raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. Hoje, esse tipo de crime é passível de pena de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. O projeto quer ampliar essa pena para 2 a 5 anos mais a multa. O Supremo Tribunal Federal e outras cortes do país já adotam essa definição. O senador Paulo Paim, autor do projeto, argumenta a importância da aprovação da matéria no Senado. Pela importância desse projeto. E só vou ficar que na votação do Supremo, o que disse a ministra Carmen Lúcia, Esse crime não é apenas contra a vítima, mas é uma ofensa contra a dignidade do ser humano. E complemento depois, dizendo que as correntes que prendiam e apertavam os pulsos, os pés do povo negro, com essa mudança, estão sendo rompidos. Que as gargalheiras que eram colocadas na garganta do povo negro, também sejam rompidas.